Hoje no Minecraft, Goten virou um super-herói pra ganhar um beijo na sua crush E agora, ele tem que combater o crime Não vai ser fácil, todos os vilões estão prontos para a batalha E alguns dos vilões querem roubar a sua crush E aí, será que o Goten vai sobreviver? E comenta, qual vilão você seria? Eu vou ler todos os comentários Deixa o like e se inscreve Hoje é dia de batata aqui no Minecraft Meu chapéu, vou colocar a batata aqui dentro do micro-ondas e iniciar Ah, esse aqui é meu gato falante, o Goten Eu quero batata também Ah, Goten, só tem uma batata e ela é minha É, tava bem temperada Aí, você ficou sabendo do novo herói que tem na cidade? Hã? Tem um novo herói na cidade? Sim, o nome dele é Flash Ele é super-veloz, corre muito rápido Se eu fosse você, tomava cuidado Cuidado? Mas por que cuidado? Ele tá saindo com a sua crush A Zoe É mentira, Goten Eu duvido que a Zoe saia com esse cara Quer saber? Eu vou sair aqui e vou conversar com a Zoe A propósito, ela tá bem ali Ai, Zoe, como você é linda Parece até uma flor que toca no gramado verde e bonito Hã? O que é isso? E aí, gatinha, vamos sair pro rolezinho Nós dois, eu e você, gatinha Hã? Como assim? Peraí, não é possível Ei, o que você tá fazendo com a minha amiga Zoe? Eu tô conversando com ela porque ela é minha namorada Zoe, como assim? Bom, ele me chamou pra sair e eu aceitei E agora eu vou pra escola, tá bom? Ah, como assim? E você gosta dele? Sim, ele é um herói e isso é o máximo Peraí, então você gosta de super-heróis? Hã? Sim, por quê? Ah, por nada não, já volto Hã? Acho que tem um plano Eu só tenho que virar um herói e pronto É só fazer um uniforme, um traje bem maneiro que nem o dele E me tornar um herói, que nem o desse Flash aí Cote, vou precisar da sua ajuda Hã? O quê? Precisamos começar a fazer o meu novo uniforme Um uniforme de herói Onde eu me tornarei muito, muito bonitão Presta atenção, moleque É, precisava me bater, gato falante Hã? Hã? Bom, olha só Você tava muito descontrolado Mas eu sei muito bem quem pode fazer um uniforme pra você Um uniforme lindo Hã? Hã? E quem é? A nossa querida amiga Hailey Ah, boa ideia Ela é boa com costuras Essa é a casa da Hailey A casa da minha amiga E eu espero que ela consiga fazer o meu novo uniforme de herói Eu quero conquistar a Zoe e minha crush Isso não vai ser nem um pouco fácil Então quer dizer que vocês querem este uniforme? É, é esse mesmo Caramba, ficou muito bonito É tipo um homem-aranha Eu posso fazer isso Ah é? Você é tipo uma costureira, né Hailey? Mas, como assim costureira? Você sabe costurar tudo? Hã? Que costureira que nada Eu criei uma máquina criadora de uniformes 3.000 Caraca, então essa máquina consegue criar esse uniforme? Exatamente Então, você tá pronto pra usar ela? Hã? É, bom, pode ser Mas, aí que tá O seu uniforme tem que ser o tamanhozinho um pouquinho maior Eu dei uma engordadinha Como? Eu fui na casa da minha avó E minha avó cozinha muito bem Aliás, se sua avó cozinha bem Comenta, minha avó cozinha Agora, prepare o meu uniforme Muito bem Preparando o uniforme Ligando a máquina Apertando esse botão Tudo vai dar certo Tem certeza que não vai explodir? Tá saindo fumaça? Ah, God se esconde Salve-se quem puder Bom Ai, explodiu Explodimos tudo Ai, meu Deus Mas, o uniforme ficou pronto Esse traje de herói está muito bonito Ah, deu certo Mas, e aí? Meu cabelo tá legal? É, tá bem legal Ele não tá nada estranho Ainda bem Quando explode Geralmente meu cabelo fica bem estranho Ah, quer saber? Olha só Esse uniforme ficou o máximo, Hayley Muito obrigado Olha só Eu fiz esse uniforme Mas pra que você quer ele? Ah, pra conquistar Zoe Você nunca quer me conquistar Eu gosto de você, God Ah, olha só Vamos fazer o seguinte Se nada der certo Eu vou tentar te conquistar, Hayley É, já tá valendo Mas, nossa O uniforme ficou incrível Já sei Veste ele agora Pode deixar Eu mesmo vou vestir ele Tá Agora sim Tô bem bonitão Com esse uniforme, Hayley Muito obrigado Além disso Esse uniforme vem com algumas habilidades Você pode lançar teia E também Bom, você vai descobrir Essa tecnologia é muito avançada Tá Caramba Dá pra jogar teia em tudo Mas não no meu quarto, né Ô seu pateta Ah, foi mal Mas, caraca Ele vai ser muito útil pra mim Eu posso salvar o mundo E ainda conquistar uma gatinha Vamos ver se você é bom mesmo Tá bom Agora tem que ir Porque eu tenho escola Tá Mas lembre-se de esconder A sua identidade secreta Ah, é mesmo Eu não posso deixar Que ninguém descubra Que eu sou o novo Homem-Aranha Tá Vamos logo Ah, vou me trocar Uh E agora sim Vou pra escola Encontrar a Zoe E mostrar pra ela Que eu sou um super-herói Estou chegando na escola Cheguei na escola Acho que vou comprar alguma coisa Pra comer antes Ainda bem que tem um mercadinho aqui Na frente Da escola Quem é aquele Ah, não é possível É hora de entrar nesse mercado E roubar tudo que eu quiser Afinal Eu sou o maior ladrão de todos O único problema É que a Zoe Sempre compra nesse mercado Essa é a minha chance De impressionar ela E acabar com esse super-vilão Ah, mas nenhum herói Vai me derrotar Eu venço todos os heróis Com as minhas trollagens Ah, tá legal Eu preciso trocar de roupa Ah, eu ouvi alguma coisa Ah, droga Ele me ouviu Tá bom, tá bom, tá bom Ah, vou me vestir É hora de trocar de visual Aiá Pronto como um homem-aranha É hora de dar conta desse cara Vamos lá Ah, eu sabia que tinha alguém me espionando Por acaso é um herói? Eu sou um herói E o mais novo de todos Calma, calma, calma Aqui você não me pega Viremos Calma Aqui, aqui Toma Vaiteia Não, não Eu preciso que ela veja Que eu tô salvando ela Aiá Um herói E um vilão Vaiteia Boa Acabei com ele Nossa, você é meu herói Hã? Quê? A Zoe nem me viu Hã? Você tava tentando impressionar aquela garota? Ela nem te viu, cara Tá bom, herói Vai embora Você perdeu a graça Ah, que saco Ela nem viu eu salvando a vida dela Agora ela vai continuar com aquele flash Sabia que você não ia dar conta disso Você nunca vai pressionar ela Porque ela é minha namorada E você perdeu a Zoe pra mim Homem-Aranha Como você sabe que sou eu? Uai, eu vi você fazendo um novo uniforme Mas você não tá com nada A Zoe vai ser minha namorada Tá bom, isso é o que veremos Vou trocar de roupa Tá bom, agora que eu troquei de roupa eu posso subir É, tô melhor assim Ai, será que algum dia a Zoe vai gostar de mim? Mesmo aqui na escola, até agora Ela não gostou de mim Quer saber? Vou pra minha sala de aula Dar uma estudada e pensar no que eu posso fazer Pra ela gostar de mim Espero que eu consiga pensar em alguma coisa, não é? Sente-se, Goten Foi mal, professor E como eu ia dizendo, é bom que todo mundo Deixe o like no vídeo Porque quem não deixou o like Vai ter sete anos de azar Esse vídeo só tá acontecendo graças aos membros do canal Esses que estão aparecendo aí na tela Mas se você não pode virar membro, tudo bem Se inscreve no canal Porque isso já vai me ajudar demais Tá bom, tá bom Eu tenho mais uma aula pra fazer Depois eu prometo que vou conquistar a Zoe Isso vai ser o máximo Tá, agora eu só tenho que entrar aqui E fazer minha aula de educação física Que ela vai ser o máximo Você que tá pegando? Se esconde Eu enganei aquele menino Ele achava que eu era o Flash Mas na verdade Sou o Flash reverso O Flash que vai destruir os heróis E acabar com tudo E no final ainda vou ficar com a menina Então quer dizer que o Flash é um vilão? Não! E ele tá soltando raio em todos os meninos Com esse poder Vocês dois ficarão do meu lado Ah, mas eu não quero Ah, eu até que quero ser um super vilão Ha, vai ser legal Nossa, isso é um absurdo Calma, calma Eu tenho que dar o fora daqui Zoe? O que você tá fazendo? É bom Bom, sabe aquele seu namoradinho, o Flash? Ah Ele é um super vilão Você tá mentindo Isso nem faz sentido Vem cá, vem comigo Nossa, é verdade Mas como? Olha, eu tenho o que dizer Ele quer acabar com a escola E ficar só com você Ele quer ficar comigo? Mas ele não vai ter chance Tá bom Eu vou salvar a escola Eu vou acabar com ele Você nem tem poderes Como pretende fazer isso? Fica aí, eu já volto Mal ela sabe que eu posso fazer isso O Homem-Aranha Tá vendo? Eu também sou um herói Pode ficar tranquila Eu mesmo vou acabar com ele Nossa Se você salvar a escola Eu te dou um prêmio Tá legal Ei, vocês Acham mesmo que podem fazer o que quiser com a escola? Eu acho que sim E nós e o Flash iremos acabar com você Nossa, eles tão rápidos Parece que eles ganharam super velocidade Graças a mim Ah, toma Boa Acabei com o primeiro Agora só falta você O que acha que pode fazer contra mim? Eu sou mais rápido Ah é? Tá vendo aquela menina ali, a Zoe? Ela não quer mais ficar com você Eu não quero mesmo Eu não gosto de super vilões Isso é errado Então Vamos lutar Eu concordo Vamos embora Nossa Eita Nossa Ele é mais rápido, Zoe Vai, teia Nem isso vai me deixar lento Já sei, já sei, já sei Aqui você não me pega Ah, boa Fechei a porta na cara dele E agora Vai, teia Nossa Ai 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 Assim eu não vou conseguir sobreviver Eu confio em você, Goten Se você vencer, eu te dou um beijo Hã? Um beijo? Ah Toma Calma aí Vai, teia É mentira que eu vou ganhar um beijo, né? Não Isso é verdade Tirei a sorte grande Tirei a sorte grande Tchau, tchau.